Fala pessoal do Facebook do Gazeta Esportiva, tá começando mais um live. Hoje eu e Celso Cardoso, muito obrigado, viu Celso, que honra, maravilhosa. Você já me cumprimentou? Já, mas eu tô na frente das câmeras, já quero comentar novamente. Fingimento, você vê que na frente das câmeras é outra coisa. Olha que cara de pau. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, título cada vez mais próximo do Corinthians, né? Acho que não tem mais como tirar, né Celso? Não, não tem. Não tem como tirar. Não, não, eu acho praticamente impossível tirar. Difícil, também acho. O Corinthians depende só dele, né? É, só dele. Só dele e ainda... Mais ou menos só dele. Não, não, é de repente só dele e os outros precisam dar o máximo pra conseguir alguma coisa. Então, mesmo que ele venha vacilar. Lembrando você, muito só perguntinha aqui pra gente. Você quer saber alguma coisa do Celso Cardoso, do penteado dele, do óculos dele, onde ele comprou? Onde que ele usa essa camiseta maravilhosa? A gente vai falar de esporte ou vai falar de pau? Vamos falar de esporte, mas se eles quiserem saber de você, a gente tem que ouvir o telespectador, cara. Entendeu? Difícil. Vamos começar falando de Corinthians e Havaí. Amanhã o líder Corinthians disparado na liderança agora. O que você quer saber? Jogo na Arena do Corinthians contra o Havaí. Time que tá jogando mal. Você acha que dessa vez não tem como nem um empatezinho? O Corinthians costuma nesses jogos que se parecem fáceis, né? Se complicar, não dá pra entender o porquê, né? Então, o Corinthians é favorito, isso não se discute. Mas é na Arena da Corinthians que o Corinthians também já perdeu pro Vitória e pro Atlético Goianiense. Exatamente. Que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Mas acho que o Corinthians agora mudou, mudou o foco. O jogo com o Palmeiras foi um divisor de águas. Acho que a partir da vitória contra o Palmeiras, a maneira como foi conquistado. Jogou bem, né? Novamente. Jogou bem, recuperou a confiança. Contra o Atlético Paranaense não jogou bem, mas conseguiu a vitória. Então é o Corinthians muito mais próximo daquele primeiro turno histórico do que aquele Corinthians que andou vacilando no segundo turno. Então, em condições normais, o Corinthians vence o jogo e dá mais um passo enorme em arrumar o time. É, porque mesmo depois dessas duas vitórias seguidas, no segundo turno o Corinthians estaria em 13º lugar. Não sei que isso não conta. Isso é uma coisa que acumulou. Eu acho uma bobagem ficar. Acumulou no primeiro turno muitos pontos. De repente os jogadores foram lá e falaram, nossa, eu acho um equívoco ficar separando o segundo turno do primeiro turno. Também acho, também acho. Os campeonatos são dois turnos. Só que é estranho. Muito, muito do que acontece no segundo turno é reflexo do que foi no primeiro. Então, se o Corinthians não tivesse ido tão bem no primeiro turno, talvez não tivesse perdido o foco no segundo. Cria um certo relaxamento. Então, é campeonato por pontos corridos. Então, você tem que avaliar os dois turnos. Eu, sinceramente... Ah, e o São Paulo, por exemplo, é uma das melhores campanhas. Seria em segundo lugar, eu acho. É, mas é décimo colocado. É, não tem... Não muda nada. E o Corinthians, com todo o desastre que foi no segundo turno, sempre foi líder e com uma diferença muito boa sobre o segundo colocado. Até porque foi o primeiro turno o melhor da história, né? Entendeu? Então, é equívoco ficar dividindo o campeonato em dois porque é um campeonato só. Com certeza. Gil Delira aqui, os corintianos já estão invadindo aqui, né? Estão repetindo, eu acho que o Corinthians é favoritíssimo, vence o jogo contra o Havaí. E aí, dependendo do que acontecer, Grêmio e Vitória, vamos imaginar que Grêmio e Vitória empatem. Aí o Corinthians só precisa de uma vitória para ser campeão. Entra com o Luminense, precisando da vitória para ser campeão e pode comemorar em plena Itaquerra. Em casa, né? Em casa. Verdade. Olha lá, o Gil Delira está falando, timão campeão. O Val Moro está falando, vai Corinthians. Campeonato já era. Josimar Moreira está falando aqui, ó. E tem uma pergunta do Gilson Gonçalves, aí eu vou perguntar para o Santos. Deixa eu ver se tem. Eu não sei, mas você está mentindo. Aqui, ó. Gilson Gonçalves. O Corinthians já tem reforços para o ano que vem? Olha, acho que ainda não está muito atrás, né? Não dá nem. Falaram do Zeca, né? Eu ouvi falar do Zeca, do Santos, Júnior Dutra também. Mas é muito cedo para falar sobre isso. Vamos esperar acabar o campeonato. Acaba o campeonato, ganha, vê quem vai sair. O Arana provavelmente vai sair. O Jô provavelmente vai sair. O Corinthians vai disputar uma Libertadores América. Mas acho que só vamos pensar reforços mesmo a partir do... Claro, tem alguns nomes em mente, mas não é o momento. Agora vamos falar um pouco do jogo do Vasco e São Paulo. O São Paulo, que também está com uma campanha maravilhosa no segundo turno, acho que já era, né? Não vai mais ser rebaixado o São Paulo. Não, rebaixado não. Não tem como. Agora está pensando em Libertadores. Mas também acho que não. Difícil, até porque empatou para o Chapeco e esse em casa agora. Se bem que esse é um jogo de seis pontos nessa briga pela Libertadores. Exatamente. E está a seis pontos da Libertadores. Que é a G8, pode virar a G8 agora, né? E aí ele pode ficar um ponto atrás do Vasco na nona colocação. Tem que dar uma disparada de vitórias agora. O São Paulo ainda oscila muito. O São Paulo oscila muito. Ontem estava ganhando o 2x0 da Chapecoense. O Vasco com nas mãos do Zé Ricardo. Melhorou muito. Conseguiu uma bela vitória aqui na Vila Belmiro. Aqui, né? Em São Paulo, quer dizer. O estado de São Paulo. E melhorou muito o Vasco. Acho que o São Paulo vai ter problemas com o Vasco. Eu ficarei surpreso se o São Paulo vencer o jogo no mundo. É, o Vasco realmente... Então, para mim, o Vasco é o favorito. É isso que eu quero. Porque joga o Nenê também, né? O Nenê é um cara que está um pouco mais velho. Foi bem rodado. Jogou, inclusive, no Santos já o Nenê. Sim. Ele tem uma relação de amor e ódio com a torcida. Já ameaçou sair. A torcida ficou no pé dele. Mas não faz a diferença. É um cara diferenciado. É tipo o Douglas, né? Do Grêmio lá, né? Sim. Ele está machucado. Ele está machucado agora. É um cara que mesmo fora de forma, ele dá uns passos diferenciados. É um cara que tem visão de jogo. Ele foi oferecido para o Corinthians já no Nenê também. Foi, foi. Mas não rolou. Mas é bom jogador. Eu gosto do Nenê. Acho bom jogador. Pedindo para mandar um salve. Abner Mateini. Um abraço. Abner. Abner. Diferente o nome, hein? Não, o nome. Um abraço. Bruno César, forte abraço para você. Está mandando um abraço para você. Forte abraço, Celso São. Bruno César. Será que você conhece? Bruno César? Cara, ele não vai saber. Forte abraço, Celso São. Depois eu boto no Zoom alto para ele. Ah, conheço. Ah, conheço. Ah, sei, sei, sim. Grande abraço. Vladimir Linares. Aqui assim, tinha que ver a foto, né? Para ver assim. Olha lá, o Vladimir está falando que, dependendo dos resultados, quarta já pode ser campeão. Sim. Se o Grêmio empatar, o Corinthians já ganhando. Se o Grêmio empatar com o Vitória e empatar com o São Paulo, o Corinthians venceu o Havaí, venceu o Fluminense. O Corinthians campeão, quarta-feira que vem, em Itaquera. Diego SCCP, esse aqui, acho que é corintiano esse aqui. Ricardo Oliveira, Cássio vai jogar os próximos jogos? Ou a seleção não vai deixar? Já não foi liberado. Não foi liberado. E nem tem por que deixar, né? Eu acho meio absurdo, né? Outra coisa, o Corinthians tem outros dois goleiros lá. Quer dizer, se pedir para o Cássio voltar, é desse que exigiar o goleiro para estar. Imagina com que cabeça vai entrar o goleiro agora. Caramba, tentaram. O Cássio não conseguiram, não confiam em mim. Exatamente. E se eu falhar, como vai ser? Sabe? Tem que dar moral para o cara que vai jogar. Olha, Alexandre Rosa já está falando que o Corinthians vai cair nas oitavas, na Libertadores. Calma, cara. Nossa senhora. Calma, está muito longe ainda. Bruno Pepe. Danilo merece uma chance no time do Corinthians? Rodriguinho e Jadson mal, seria uma boa? Eu não acho que o Rodriguinho está tão mal. Eu acho que o Danilo... Jadson está mal. Vamos imaginar que o Corinthians... O Grêmio impactou com o Vitória. Só falando do Corinthians aqui, impressionante. Empatou no final de semana com o Vitória. Aí o Corinthians depende só de uma vitória contra o Fluminense para ser campeão. Aí está 1x0, 2x0. Pô, bota o Danilo com 35 segundos do tempo. Bota ele lá para fazer o pivô lá na frente e vê o que acontece. Ele está com 37, 38 anos. Não, mas como o Jô não vai jogar, o Danilo também era uma boa opção para ficar ali fazendo o pivô. Mas claro que o Cássio está na frente com as minhas escaladas. É, com certeza. Olha, o Thiago André está perguntando se o Lucas Lima irá para o Palmeiras. E eu vou falar uma coisa. Eu estou achando que vai. Eu acho que vai, mas vai micar. Não sei. Eu acho que vai. Porque o Lucas Lima já está começando a... Está começando a tipo... Ah, não. Eu não quero. Está começando a brigar com o torcedor do Santos. Está começando uma birrinha. Está meio esquisito ser o Lucas Lima. Lembrando que o Lucas Lima desbloqueou os torcedores do Palmeiras que estavam bloqueados no Twitter dele. Isso é uma coisa esquisita do nada, de repente. Não, ele vai para o Palmeiras. No último jogo que jogou no Allianz Parque, Santos e Palmeiras, o Lucas Lima não falou nada depois do jogo. Ganhou no Allianz Parque. Porque ele já está. Ele vai para o Palmeiras. Está muito esquisito, cara, essa história. Eu estou achando... A questão é que a maneira como eu estou jogando no Santos hoje, eu nunca fui ser muito cuidadoso ao analisar. Eu acho que você tem que respeitar a pessoa, respeitar o profissional. Então, uma coisa é achismo, outra coisa é avaliação. Você avalia a obra e não a pessoa. Mas eu vou quebrar um pouco o meu protocolo e o Lucas Lima, para mim, tem faltado com o profissionalismo. Ele, visivelmente, está fazendo, sabe? Está jogando assim, né? Está jogando assim. Está descomprometido com o Santos. Exatamente. Está descomprometido. Você não vê ele se aplicar taticamente, você não vê ele brigar pela aposta de bola. Está meio o plazer, entendeu? Poxa vida. Mas, por exemplo, você viu o Casima que fez um passe maravilhoso para o Ricardo Oliveira no primeiro gol. O Santos começou 1x0 na frente ainda. Mas o futebol não é só isso, né? Na partida da Vila Belmiro. É, mas aí ele pega e, em vez de comemorar o gol, ele pega e faz assim para a torcida. É um negócio meio besta. É obrigação dele fazer um belo lançamento. Para isso ele ganha bem. José Carlos Garcia, eu confio no meu Verdão. Verdão, é, tem que tomar cuidado para não ser do G4, né? O Palmeiras agora tem que vencer os jogos para não ir para pré-Libertadores. Tem que ir direto para a Libertadores com uma equipe dessa, né? Corre o risco. Equipe boa dessa. Você já imaginou o Palmeiras escutando... Eu não vou chamar pré-Libertadores, porque não existe pré-Libertadores. Não, sim. É a Libertadores, a primeira fase. É a pré-Libertadores, só se fala no Brasil. Exatamente. É a certa primeira fase, fase eliminatória. Você me desculpa, tá? Estou limita, passou. Você já imaginou o Palmeiras escutando essa fase eliminatória? Eu não acredito nisso, eu acho que não. Essa pré-Libertadores? Eu não acredito. Eu acho que o Palmeiras vai para a Libertadores na segunda fase já. Olha, vou te falar uma coisa. O Palmeiras aqui, 54 pontos. Quarto lugar, com o Botafogo atrás. Tem Flamengo no final de semana. Sim. Vamos imaginar que o Flamengo vence o Palmeiras. E o Botafogo, eu pego até que o Palmeiras em casa. Que o Botafogo vence. Pronto, já encostou no Palmeiras. Sim. A possibilidade, e aí veja só, o Palmeiras fez um investimento muito alto, mas se mostra do ponto de vista psicológico ainda frágil. Quando ele sentiu a pressão, ele espanou. Inclusive teve uma coletiva agora pouco, né? Foi assim na Copa do Brasil, foi assim na Libertadores da América, foi assim quando só dependia dele no Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro já jogou bem, mas você via em momentos que o time estava bem nervoso. Contra o Corinthians não jogou, contra o Vitória não jogou. Aí se vier essa pressão de correr risco de ficar fora do G4... Grupo pichado já, né? Aí o time vai sentir, é humano, não estou nem dizendo que é time. Eu não gosto desses termos, ah, time é amarelão, mas o que vai sentir, vai sentir. É normal, é natural, eu acho que vai sentir sim. Mas é estranha a queda de rendimento de Tietê. Não, e aí a diretoria tem responsabilidade. Demitiu o Eduardo Batista no meio do caminho, depois demitiu o Cuca no meio do caminho. Aí você fala assim, Alberto Valentim não é bom, é bom. Aí tem torcedor que agora já quer que o Valentim saia. Vai colocar aqui, Mourinho. Tudo na base do resultado, entendeu? Tudo pautado no resultado. E aí isso vira uma maluquice, uma loucura. Inclusive acabou de colocar uma coletiva com a equipe inteira na coletiva. Isso já, o elenco inteiro, não sei quantos estão todos, quase todos. Para mostrar que está unido. Então, mas isso mostra desespero, né? Exato. Você quer mostrar algo que talvez não existe. Também acho. É, só para torcida. Olha o Bruno Fernandes, agora seria bom o Drogba no Corinthians. Os caras não esquecem o Drogba, pelo amor de Deus, cara. Eduardo Messias Cortez. Walter vem para o São Paulo, Celso. É, está tudo muito bem caminhado. Esse é um assunto coitado do Walter, machucou, né? Mas está bem caminhado. Eu acho que ele vai para outra equipe. Depende muito do nível da... Até porque é bom goleiro. Muito bom goleiro. É muito bom goleiro. É goleiro para ser titular em qualquer clube do Brasil. Menos do Corinthians, talvez. Porque tem o Cássio que é a seleção brasileira. Quer dizer, ele ficou esperando. Ele foi convencido a esperar porque existia a possibilidade do Cássio de ser negociado com o futebol europeu. Não aconteceu. Quase foi, né? Foi mais um ano ali na reserva. E o Walter tem potencial para jogar com o titular. O São Paulo se interessou por ele. O Corinthians não fez objeção. Até porque não está usando. Entendeu? Então... O São Paulo está precisando. Cara, eu não sei se com essa contusão se muda alguma coisa. É uma contusão séria, mas acho que até o final do ano já está bem também. De repente fazer uma pré-temporada com a equipe que ele for jogar. Se eu fosse o Walter, eu sairia. E ele, se ele for para São Paulo, vai para uma equipe ou outra equipe. É o direito dele, né? Com certeza. Merece até pelo potencial. O Corinthians liberá-lo é um reconhecimento ao profissional. Também acho. Acho legal fazer isso. Diferentemente do que fez o Santos com o Ricardo Oliveira, que privou o jogador de ter um contrato milionário fantástico na China por picuinha do presidente. Esse presidente do Santos também, vou te contar uma coisa. É estranho, né? Cada vez é uma coisa, uma elete de não sei o que lá. Está difícil isso daí. Não dá para levar certo. Mas Vasco e São Paulo. Fora risca. Vasco vence o jogo. Para mim, o São Paulo empata novamente esse jogo. Ok. Tá bom? Vou falar isso aí e vou ficar em cima do muro. Tá bom. Agora vamos para o jogo do Palmeiras e Flamengo. Domingo, na Arena Palmeiras. Jogo importantíssimo para o Palmeiras, na minha opinião. Que eu acho que se o Palmeiras vence essa partida, fica muito próximo de estar no G4 até o final do campeonato. Eu vou te falar uma coisa. O Palmeiras, do jeito que está, em cobrança distorcida, com muros pichados. Conturbado, né? Conturbado. Eu vejo grande possibilidade do Palmeiras perder para o Flamengo. Não é nem tanto pelo Flamengo, mas pelos nervos dos jogadores, pela situação. O Flamengo vai estar sem o Diego. É, então. Mas ainda assim, mas tem o Ribeiro. E o Palmeiras sem o Egito. E o Palmeiras sem o Egito, pô. Aí é reforço. Complicado, hein? Aí é reforço. E agora? Eu, sinceramente, eu acho um jogo de risco para o Palmeiras. Não vou ficar surpreso não se der Flamengo. Se você me pedisse, se eu fosse jogar num balão, não. No balão? No bolão. No balão você joga às vezes? O palpite seria Flamengo. Flamengo? Flamengo. Eu acho que o Palmeiras vence o jogo do Flamengo. Tá certo. Vamos falar do jogo de segunda-feira. Chapecoense e Santos. O Santos que tropeçou em casa contra o Vasco. Chapecoense. Ô, louco. Você é rápido, cara. Você é muito rápido. Assim como no Palmeiras, o Santos também está passando numa puta fase. Também acho. Veja só. Não é só uma questão técnica, não é só uma questão física. É cabeça. Quando, de repente, o Santos perdeu para o Vasco de virada. O Palmeiras perdeu. Qual que é o objetivo? É ganhar o campeonato. Aí você começa a ver o Corinthians disparado. Então, isso gera uma desmotivação. É. Gera um baque. Então, estão questionando o Palmeiras? Estão questionando o Santos também. Estão. O Santos deixou o campo contra o Vasco, sob o Vallas. Aí é o Elano questionado. É o Lucas Lima questionado. Sabe? Ricardo Oliveira foi bastante questionado. E a Chapecoense está jogando bem. Está jogando bem. A Chapecoense tem jogado bem. O Patô com o São Paulo estava vencendo 2x0 a partida. Exatamente. É, exatamente isso. É um time encardido, a Chapecoense. Então, o meu palpite é a Chapecoense. Chapecoense lá. Chapecoense. Agora, eu quero perguntar uma coisa para você. O futuro do Santos. O Santos, que esse ano foi o time que mais esteve em segundo lugar, se não me engano. E que o menos investiu. Ele não investiu tanto. Mesmo em segundo lugar, a torcida do Santos começou a pegar no pé dos jogadores. O Lucas Lima deve sair ano que vem. Eu acho que não tem clima para continuar. Não tem clima, não. Não tem clima. Não tem balão. Não tem balão. É difícil, né? Não tem balão. Não tem clima. Não tem clima, deve ter complicado. Não tem clima para continuar no Santos. Ricardo Oliveira, eles estão atrás do centroavante aí. Eles estão atrás do centroavante, o Santos. Não, porque o Ricardo Oliveira já está em fim de carreira. Mas estão falando isso já faz uns três anos. A gente contrataram o Unilmar, mas o Unilmar estava com um problema de depressão. Uma coisa séria. Não pode ser aproveitado. O Santos tem bons atacantes. O Bruno Henrique faz lado do campo. Muito bom atacante. O que a gente faz do outro lado. Quer dizer, tem o Ricardo Oliveira, mas que já não dá mais para você contar. Tem a garantia de que a gente vai poder jogar. Assim como o Unilmar? Não, o Unilmar nem. Ele está descartado. Quer dizer, então tem que contratar mesmo um reforço. Tem que contratar um reforço para frente, um nove. Agora, o Santos, a questão é justamente essa. Aqui o Bruno Fernandes está falando que os jogadores do Palmeiras estão com salários atravessados. Essa informação não procede, não. Está com bastante dinheiro o Palmeiras. Ano que vem deve vir umas outras contratações boas aí. Eu acho que ano que vem, de repente, o Palmeiras vem mais forte que esse ano. Porque esse ano, apesar de ter muita expectativa... Eu já achei que o Palmeiras, esse ano, seria mais forte que o ano anterior e... Eu também achei. Assim como ano retrasado, o Palmeiras estava mal, você lembra? Aí eu falei, não, o que vem vai começar. Venceu, foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro, pois é. Mas o Palmeiras... Eu diria que o Palmeiras, para mim, é a grande decepção do ano. Eu também acho. O Palmeiras e o pouco do Flamengo também. O Flamengo ainda tem chance aí, né? De repente salvar o sul-americano. Pessoal, esse foi o live de hoje aqui no Gazeta Esportiva. Então, põe na Gazeta lá, que daqui a pouco, às 18h, tem o sincinho no Gazeta Esportiva. Eu, o Michel, o Chico Lang. Coisa linda. Falando também do esporte brasileiro e mundial. Tá vendo? Beijo para você, gente. Obrigado, Celso. Obrigado. Obrigado.